Hoje eu acordei, com um desejo forte no meu coração De buscar a minha salvação Me repose já no seu amor Vim aqui levantar ao céu as minhas mãos Lhe mostrar a minha gratidão Na sinceridade do meu coração Quero uma nova aliança no teu sangue Vem me renovar, quero ser como antes Estou aqui dependendo totalmente de ti Senhor Jesus, dá-me forças para te servir Eu quero mais, muito mais do teu amor Eu preciso da tua vida em mim, ó meu Senhor Vem me tocar, me envolve em teus braços, por favor Quebra o meu vaso e me molda em tuas perfeitas mãos Vim aqui levantar ao céu as minhas mãos Lhe mostrar a minha gratidão Na sinceridade do meu coração Quero uma nova aliança no teu sangue Vem me renovar, quero ser como antes Estou aqui dependendo totalmente de ti Senhor Jesus, dá-me forças para te servir Eu quero mais, muito mais do teu amor Eu preciso da tua vida em mim, ó meu Senhor Vem me tocar, me envolve em teus braços, por favor Quebra o meu vaso, quebra o meu vaso Quebra o meu vaso e me molda em tuas perfeitas mãos Quero uma nova aliança no teu sangue Vem me renovar, quero ser como antes Estou aqui dependendo totalmente de ti Senhor Jesus, dá-me forças para te servir Eu quero mais, muito mais do teu amor Eu preciso da tua vida em mim, ó meu Senhor Vem me tocar, me envolve em teus braços, por favor Quebra o meu vaso e me molda em tuas perfeitas mãos Vem me tocar, me envolve em teus braços, por favor Quebra o meu vaso e me molda em tuas perfeitas mãos Eu preciso da tua vida em mim, ó meu Senhor 3 3 Amém.